RP Notícia, apoio cultural. Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Quinta-feira, dia 24 de março, está no ar o RP Notícia e nesta edição você vai ver que Bebem é abandonado em uma sacola plástica no bairro Traviú, em Jundiaí. E você vai ver também. Quase 700 mil veículos são esperados no sistema Anguera Bandeirantes nos feriados da Semana Santa. Na rodoviária de Jundiaí, pelo menos 22 mil pessoas devem passar pelo local nas próximas horas. Vejo que abre fecha nas cidades da região nos próximos dias e ainda... É a lei da oferta e da procura. Preços dos produtos da Páscoa disparam e o bacalhau salgou de vez. Aumento de mais de 30% em relação ao ano passado. Esse muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Aumento de mais de 30% em relação ao ano passado. Boa noite. Um recém-nascido foi encontrado em uma sacola plástica no início da noite de ontem no bairro Traviú, em Jundiaí. Quem tem as informações é a repórter Marília Porcari. A assessoria de imprensa do Hospital Universitário informou na manhã desta quinta-feira que o bebê não tem previsão de alta, mas está estável. A criança foi trazida na noite de ontem pelo corpo de bombeiros após uma mulher encontrá-la em uma estrada no bairro Traviú, em Jundiaí. A criança estava dentro de um saco plástico e ainda com cordão umbilical. O bebê é do sexo masculino, pesa 3 quilos e tem 51 centímetros. Os médicos acreditam que ele foi encontrado horas após o nascimento. O caso foi registrado no plantão policial por abandono. A polícia ainda não divulgou informações sobre a mãe da criança. Quase 700 mil veículos devem circular pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes neste feriado de Páscoa. O movimento das rodovias na região não deve ser tranquilo nos próximos dias. Cerca de 670 mil veículos devem circular entre esta quinta-feira e a próxima segunda somente no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Em alguns períodos, o tráfego deve ser intenso. Já esperamos uma movimentação maior a partir de hoje. São 670 mil veículos para todos os dias do feriado. Nós reforçamos o quadro, são mais 16% acima do nosso quadro normal de trabalho, justamente para atender essa maior demanda do feriado, trabalhando 24 horas com o centro de controle, o nosso atendimento do 0800 e a operação na rodovia. Para evitar que congestionamentos aconteçam, a concessionária que administra as rodovias está com um esquema específico para este feriado. As obras foram suspensas a partir do meio-dia de quinta-feira e só retornam na segunda-feira a partir das 13 horas, justamente para manter a capacidade da via e agilizar a movimentação do tráfego. Com tantos veículos nas pistas, o coordenador de tráfego dá dicas para os motoristas ficarem atentos aos riscos de acidentes e terem uma viagem mais tranquila. Segurança e manutenção. Segurança, respeitar as normas de circulação da via, limites de velocidade, uso do cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo é muito importante, evitar paradas desnecessárias no acostamento. A manutenção. Antes de sair de casa, pode fazer um simples check-up na saída, verificando níveis de água, óleo e combustível, com certeza vai garantir uma viagem mais tranquila para o motorista. Amanhã, o horário de pico será das 9 horas da manhã até 1 da tarde. Já no domingo, no retorno para casa, do meio-dia até as 9 horas da noite. Mais informações sobre trânsito no site autoban.com.br ou através do telefone 0800 055 5550. E o movimento na rodoviária de Jundiaí está grande desde o início da manhã desta quinta-feira. Pelo menos 22 mil pessoas são esperadas no terminal nas próximas horas. Três dias de folga e muita gente aproveita para viajar. Para São Paulo. De lá vai para algum lugar ou vai passar o feriado por lá? Não, não. Resido lá. Rio Claro. E por que escolheu esse destino? Sobrinhos, tia Coruja. Com o destino escolhido, é só comprar a passagem e esperar para embarcar. Normalmente, não há dificuldades e nem muita espera. Comprei na hora. E não teve que esperar muito? Meia hora só. Chegamos aqui e já tinha passagem para idoso. Não tem nem que esperar muito? Não. Aqui sempre a gente pega passagem, sempre tem passagem para idoso. É muito bom. Em Itu, a gente já tem que, assim, antecipar um dia antes. Mas nem todo mundo tem a sorte de conseguir passagem assim que chega no terminal. Até a segunda-feira, 22 mil pessoas devem embarcar e desembarcar aqui em Jundiaí. Por isso, o ideal é se antecipar para não passar as horas do feriado sentado na rodoviária. As pessoas devem se programar aí, a gente recomenda estar comprando com, no mínimo, 24 horas de antecedência, tá? E chegar com, no mínimo, também uma hora de antecedência ao embarque. Para não correr o risco de ficar na fila ou não ter carro extra e acabar perdendo o ônibus. A expectativa é que o movimento continue intenso, não só nesta quinta-feira, véspera de feriado, mas também nos próximos dias. O que a gente recomenda também é estar comprando a passagem, tá? De ida e volta também. Pelo menos a pessoa não corre o risco, é uma garantia que ela vai embarcar tranquilamente. O terminal rodoviário de Jundiaí fica na Avenida 9 de Julho, número 4000, no centro. O telefone para informações de horários é o 4521-0981. E a seguir a gente mostra o que abre e fecha nas cidades da região no feriado de amanhã, sexta-feira santa. Tem também os detalhes da previsão do tempo e o comentário econômico de Messias Mercadante. Voltamos já. Já voltamos e agora o assunto aqui no RP Notícias é a previsão do tempo para sexta-feira santa nas cidades da nossa região. A instabilidade permanece e pode chover ao longo do dia. Confira os detalhes. O dia amanhece ensolarado na cidade de Jundiaí. Só que, segundo a meteorologia, à tarde há previsão de pancadas de chuva. Apesar disso, faz calor e a temperatura máxima prevista para esta sexta-feira é de 30 graus. A mínima de madrugada cai para 21. Em Cabreúva, também há previsão de pancadas de chuva a partir do período da tarde. As temperaturas oscilam entre 23 e 27 graus. E em Itupéva, sol entre poucas nuvens no período da manhã. À tarde, deve chover. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima fica nos 22. À sexta-feira amanhece ensolarada em São Paulo, mas também há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima de madrugada é de 19 graus. À tarde, os termômetros registram 28 graus. E hoje, quinta-feira, é dia das notícias econômicas aqui no RP Notícia com o Messias Mercadante. Boa noite. Boa noite. O governo arrecadou no mês de fevereiro deste ano 89 bilhões de reais em tributos. Uma queda de 11,3 quando comparada a fevereiro de 2015. Isso decorre naturalmente em queda do consumo dos investimentos, queda do ritmo da atividade econômica no país e cria um grau de incerteza muito grande em relação ao futuro da economia brasileira. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, encaminhou um projeto para reduzir em 40% a dívida dos estados, além de alongar por mais 20 anos o prazo para pagamento de suas dívidas. O objetivo é que eles desembolsem menos por mês para pagar a União, as suas dívidas. Se a gente analisar o conceito de caixa do setor público, quando os estados pagarem menos, o Tesouro Nacional receberá menos. O ministro enfrenta a grande dificuldade dada a incerteza da economia. Ou seja, quanto neste mês corrente de março a arrecadação cairá comparadamente a março de 2015? E uma grande empresa pagadora de imposto na dimensão superior, que é a Petrobras, divulgou o balanço fechado em 31 dezembro de 2015 com prejuízo de 34 bilhões e 800 milhões de reais. Divulgou um balanço com uma dívida que a torna a empresa mais devedora do mundo, com a dívida de praticamente 500 bilhões de reais. Com isso, a probabilidade de que a Petrobras, que é uma contribuinte de peso, venha a pagar imposto de renda e contribuição social sob o lucro, só pode ser visto com um prazo de muitos anos à frente. A situação é muito complexa do país, porque também aumenta substancialmente o número de empresas em recuperação judicial e também com pedido de falências. O número percentual é quase 156% maior que o pedido de falência e recuperação judicial no primeiro bimestre de 2015 e soma-se a esse fato de que também empresas funcionando normalmente não conseguem pagar as suas contas. E aí a prioridade, se não se pagar o salário, não se tem mão de obra. Se não se paga fornecedores, não se tem matéria-prima. Se não pagar energia, não tem energia. A alternativa é reduzir o pagamento de impostos. Uma equação que não fecha. Uma grande dificuldade que tenderá a se perpetuar durante todo esse ano de 2016. Uma boa noite a todos. Com os feriados da Semana Santa, alguns serviços e equipamentos públicos funcionam em horário diferenciado em Jundiaí. Veja agora o que abre e fecha. O Passo Municipal vai estar fechado até domingo. Reabre na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Todas as unidades básicas de saúde e unidades de estratégia de saúde da família vão estar fechadas até domingo, dia 27. Retornam apenas na segunda, 28. No sábado, dia 26 e no domingo, 27, as UBSs do Novo Horizonte e Santa Gertrudes ficam abertas das 8 da manhã até as 4 da tarde. O atendimento é normal nas unidades de pronto atendimento PA da Ponto São João, Vila Hortolande e Retiro, que funcionam das 7 da manhã até as 7 da noite. O PA central funciona 24 horas. As emergências e urgências serão atendidas nos hospitais São Vicente de Paulo e Universitário. Os centros esportivos fecham apenas amanhã e também no domingo. Já os parques funcionam normalmente. A coleta de lixo orgânico vai ser normal todos os dias, assim como a coleta seletiva. A DAI de Jundiaí informa que durante o feriado prolongado de Páscoa não haverá expediente nas unidades de atendimento. As solicitações poderão ser feitas pela central de relacionamento com o cliente através do telefone 0800 133 155. Na cidade de Várzea Paulista, os atendimentos de urgência e emergência serão no Hospital da Cidade, em Campo Limpo Paulista, no Hospital de Clínicas e em Itupéva, no Nossa Senhora Aparecida. A seguir, você vê as informações do esporte. O Paulista venceu o Rio Branco em Jundiaí e deixou a zona de rebaixamento do estadual da Série A2. Você vê também que aumentou o preço do peixe. Até já! Já voltamos e nós vamos falar de futebol. O Paulista recebeu o Rio Branco de Americana ontem à noite no Jaime Sintra em Jundiaí. E quem compareceu saiu de alma lavada. Vitória por 3 a 0. De quebra, o time deixou a zona de rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Ramalho, Felipe Santos e Jonathan Brito. Com o resultado, o Galo passou a ocupar a 14ª posição na tabela com 18 pontos. Um a mais que o Monte Azul. Primeiro time da zona de rebaixamento. O Paulista volta a campo no domingo para enfrentar o Barretos fora de casa. O adversário é o décimo colocado com 23 pontos. Quem deixou para comprar o peixe esta semana teve uma péssima notícia. A lei da oferta e da procura aumenta nos preços, principalmente o do bacalhau. Mas existem outras opções para esta Sexta-feira Santa. O movimento na barraca de peixes mostra que o alimento é preferência de muitas famílias. Toda semana eu compro sardinha, pássica-beche, cação. Todo peixe eu consumo. Consumo sim, bastante. Ah, hoje eu lembrei da sardinha e falei, não, tem que buscar. Mas tem um período em que a procura pelo alimento é maior. Proprietário de uma barraca do programa Pesca Econômica, Alex Silveira, diz que o movimento é intenso durante a Semana Santa. E com isso, os preços também sobem. Agora na Semana Santa não tem jeito, né, porque bastante gente procura. Então acaba faltando um pouco de peixe e o preço dele tem que aumentar, né. Acaba pagando um pouco mais caro. Como a gente trabalha com peixe fresco do dia, então a gente faz a compra na madrugada. Então dá uma subida mesmo, não tem jeito. Tem gente que já percebeu isso. O preço vai aumentar. É, aumenta todas as coisas, né. Fazer o quê? E se o peixe é o principal prato desta época, há opções mais econômicas para o almoço desta Sexta-feira Santa não pesar no bolso. Sai bastante sardinha, peixe inteiro, curvina para assar, pescada branca, filé de linguado, pescada no filé, pescada inteira, tilápia, sai bastante também. Além disso, Alex também ensina como escolher bem o peixe. Olha, sempre olhar pelo olho, o olho tem que estar brilhando, né. E o peixe tem que estar bem firminho. O aspecto da carne dele tem que estar brilhando também, não pode estar opaco, né. De acordo com o levantamento feito pela Federação Getúlio Vargas, os produtos que mais subiram de preço nesta Páscoa foram o bacalhau com 30,73%. Depois o vinho, 28,36%. E o azeite com 25,07%. Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri